Olá, me chamo Rafaela Cristina da Conceição Souza, sou da Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências São Bernardo, e o meu projeto é sobre a pandemia e as políticas públicas no turismo, o apoio à economia comunitária e as produções culturales de São Bernardo, Maranhão, que teve como orientadora a professora doutora Silvana Kelly Marques da Silva. O meu projeto vai falar sobre essas políticas públicas que vão incentivar a interiorização do turismo, favorecendo esses pequenos municípios e comunidades com infraestrutura básica urbana e, principalmente, a cultura, envolvendo esses agentes culturais, favorecendo também essas atividades relacionadas ao turismo, com esse desenvolvimento econômico que vai ocorrer por meio do turismo. O meu projeto teve como objetivo a compreensão desse impacto que foi gerado pela pandemia do coronavírus nesses líderes religiosos, nesses produtores culturais, ativistas e educadores rurais nessas comunidades, com a fim de obter a percepção do acesso ou não dessas políticas públicas que foram disponibilizadas nesse meio pandêmico e levar em conta o contexto sócio-histórico desses espaços em que esses agentes se inserem. O método utilizado foi a dialética e a metodologia utilizada para essa capitalização foi a netnografia, que é um tipo de pesquisa etnográfica adaptada para essas contingências do período pandêmico e tem interação social mediada por computador. Se tratou de uma jornada online devido a esse momento de emergência na saúde pública e foi dividido em dois momentos, que primeiro fizemos o levantamento bibliográfico e documental e no segundo momento fomos coletar essas fontes secundárias que foram disponibilizadas pelos participantes nesses promotores das atividades culturais, ensaios, aplicativos e plataformas digitais. Como resultado, nós estudamos o festejo de São Bernardo, na cidade de São Bernardo, que nesse momento pandêmico teve que seguir esses protocolos sanitários da Covid e contou com a solidariedade dos fiéis que precisaram mergulhar em um universo virtual de uma hora para outra e vivenciar essa redução do seu público, principalmente dos idosos. E por fim, concluímos que esses subsídios emergenciais de apoio à cultura, por exemplo, a Lealdir Blanc, não foram acessados por esses agentes e esses eventos culturais do município em questão, que foi um grande problema, já que essas festividades foram uma das mais afetadas pela pandemia por se tratarem de ser atividades presenciais. A Lealdir Blanc foi considerada uma grande conquista do setor cultural e da oposição, que foi uma resposta a uma luta de trabalhadores que buscaram seus direitos. Obrigado. 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 Obrigado.